E fora de você ter sido considerado um vilão do BBB, que eu não acho que isso é negativo necessariamente, como tá sendo esse pós sair do BBB? É da hora? Como que é ser um ex-BBB? Cara, pra mim tá sendo da hora. Tipo assim, a primeira noite foi a foda da vida. Ruim, deprê, bad vibe, baixo astral. Porque, tipo assim, eu fiquei surpreso com a rejeição pelas paradas que eu vivi lá dentro. E daí eu saí pensando, porra, entrei na parada pra mudar a realidade da minha vida, da minha família. Aí saio com essa situação, tu fica meio... Tudo tu maximiza, né? Tudo dói mais, ainda mais quando tu tava lá no confinamento, as paradas... Cara, eu chorei, fiquei pensando, bah, já era, acabou, perdeu o sentido. Aí eu fiquei a noite toda gravando algumas coisas, fiz muito show, já show, etc e tal. Aí voltei pro hotel, fiquei me punindo, lendo comentário, lendo mensagem no direct. Ana Maria direto, sem trocar de roupa, sem comer, sem nada. Só escovei os dentes, mano. Real. Não fiz nada. Aí não conseguia comer aquele monte de coisa boa lá, e eu não conseguia comer porque não passava, tinha um nó na garganta. Porque eu não tinha entendido ainda tudo. É difícil entender tudo. Mano, em meio, em horas, como é que eu vou ver tudo? Como é que eu vou entender o que aconteceu? Qual tempo você ficou lá? Mano, eu saí de lado ao vivo, fui direto pro G Show, sem pegar o celular, fiquei um tempo lá e a galera toda quer falar muita coisa. Aí peguei o celular, mexi um pouco, fui pro Multishow. Aí o Multishow foi uma dinâmica mais alegre, me deu um upzinho, voltei pro hotel. Aí deprê, 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 lendo, 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 pensando, Caralho, meu, não faz sentido, acabou minha vida, acabou meu trampo, o que eu vou fazer, não sei o quê. Aí Ana Maria, e eu, caralho, meu, cansado, com sono, tudo. Tu sentia um clima de hostilidade lá na Ana Maria? Cara, eu não senti um clima, não é hostilidade, é um lance que, tipo assim, ela vai no que realmente, ela vai na ferida, mano. Não tem dó. Só que depois, quando eu vi a Carol, mano, em todo lugar, parece que ela foi acarinhada. Desde o discurso do Tiago, que no discurso do Tiago ele me puxou a orelha, falou os bagulho que ele sempre fala. Aí no discurso dela ele veio, ah, a gente tem que acolher as pessoas, não o cancelamento. Eu já fiquei, opa, por que comigo não teve essa parada? Teve o intervalo, o G Show não mostrou o número de seguidor dela. Cara, teve um monte de coisa. Aí foi na Ana Maria, montadíssima, maquiada e os caralho. Bem, teve umas dinâmicas alto astral, aí depois Faustão, aí depois Fantástico, sabe? Muita coisa, assim, que eu fiquei pensando, assim, sabe? Que nem eu disse, não é culpa do artista que aceita, é culpa da emissora. E aquele bagulho do Altas Horas, do Lucas, também me incomodou muito, porque, tipo, mano, o cara é roupa cacete, velho. Será que as pessoas não viram o mesmo programa que eu vi? Será que as pessoas não viram o cara apontando o dedo na cara das meninas, fingindo que tava incorporando, bêbado, enchendo o saco de todo mundo, querendo separar branco de preto, homem de mulher? Será que não viram isso, mano? Aí foi humilhado, beleza. Realmente foi humilhado, mas... Peraí, não me esquecer aqui. Tipo, não dá pra esquecer. Tá ligado? Faz três horas essa porra. Cara, tipo assim... Tipo, o Brasil tá moscando, tá dormindo. Então é muito foda. Mas, mano, depois que eu voltei da Ana Maria, tomei um banho e dormi sem comer. Dormi, acordei, comi uma parada, parece... Mano, eu fiquei novo, velho. Dormi legal, comi... Aí eu já tava pensando assim, mano, vou criar um show dessa porra. Já comecei a pensar assim. E antes de entrar pro BBB, eu sabia que eu entraria cancelado. Qualquer humorista entra cancelado. A gente já falou muita merda, mano. Mesmo que a gente vá mudando com o tempo, um pouquinho... A gente já falou muita merda. Eu tenho muito registro no nosso canal, nas outras paradas, eu já sabia. Então eu já tava escrevendo... É o trabalho do humorista, né? Buscar as merdas que ninguém quer falar e que seja engraçado. É, e o meu humor não é humor negro, mas é uma... Meu, é putaria. Eu falo o que os caras têm vontade de falar, o que me dá na cabeça eu falo. Depois eu peço desculpas se tiver que pedir. É o bom comediante, normalmente é o cara que fala... Lá eu me segurei várias vezes pra não falar várias coisas, porque eu entendi que, cara, aqui tem um público assistindo, que não é o meu público, que não vai entender. Então aí que tá a justificativa. Ah, por que que tu não foi esse negudir que tu é? Mano, pra começar, eu não tô o tempo todo querendo fazer piada, não tô o tempo todo de bem com a vida. Muito pelo contrário, o humorista, a gente tá toda hora infeliz. Todo show, praticamente, que eu fiz, não queria estar naquele palco. Tá ali o Petri, ó, pra confirmar. Tu é humorista, irmão? Depressão de mil. Sua vontade de morrer. Só não me matei porque eu não tinha coragem. Eu pensava assim, cara, eu olho assim, tô no vigésimo andar, eu olho e parece que o negócio se puxa, né? Ele te chama, eu não quero beber no vigésimo andar nunca. Porque eu sei que eu vou testar, meu, se eu pular assim, sei lá, cair e fizer um rolamento, será que vai dar certo? Então, tipo, você parkour, né? Aí tem uns caras que fazem, eu sei que não, eu sei que se eu pular é fêmur aqui. Aí, tipo assim, então lá eu tava vendo e tava querendo jogar, e mesmo assim eu brincava, só que a parada não vinha, tá ligado? Então, foi o bagulho que incomodou. É porque tem que ser um tipo específico do ser humano pra ser adequado àquele tipo de jogo, né? É, mano, tem que ser um cara que... O que mais me dói é que aquele tipo de jogo é o jogo que é jogado na vida high society. É um jogo de manipulação, de aparências, tá ligado? O jogo que é jogado, assim, tipo, na periferia... Eu não tô conseguindo entender o que ele quer. Ele vai chegar lá, calma aí. A parada é que o BBB, ele expõe um tipo de sociedade, na minha opinião, lá dentro. E o tipo de sociedade que ele expõe é um tipo de sociedade que é muito mais elitista do que a sociedade real. Real. Porque a sociedade real... Todo mundo é gostoso, todo mundo é gostosa, todo mundo é lindo, ninguém tem problema, todo mundo tá formado e tá tudo certo. Na vida aqui não é, cara. Todo mundo é feio, todo mundo tem acne, espinha. Os caras não têm ensino fundamental completo, tem um pau pequeno. As minas são gordas, os caras são gordos, cheios de doença no cacete, fudendo pelo... Lá não, tá tudo certo. Cara, todo mundo tinha lente de contato nos dentes. Isso é louco, mano. Não existe isso, cara. Desconito, né? Eu fico inveja. Cara, meus amigos de onde eu moro, os dentes deles parecem digitação. Dente, espaço. Dente, espaço. Parece uma espiga de milho. Aí o cara com lente, todo mundo tem lente. É ruim, né? Então, é um ambiente assim, foda. Não é um reflexo real da sociedade. Então, aí se adaptar a esse negócio, é difícil. É difícil? Eu não me adaptaria. É. Eu ia mandar todo mundo tomar no cu. Mas se eu fosse, eu iria pra isso. Pra mandar todo mundo tomar no cu. Mas a gente vai pra isso, chega na hora, mano. Tu começa a pensar, tá, mas e se eu ganho? E tem como? Não sei o que. Vamos jogar. E tem várias oportunidades que tu acaba não querendo fazer isso. Porque tu pensa, tipo, no meu caso já, né? Por exemplo, o cara tem filho, tem mulher. Porra, não sei como é que eles estão. Como é que eles vão ficar. Como é que vai ser. Eles me vendo. O cara não quer dar desgosto. O cara... Estão vulneráveis aqui fora. O cara, quando é o pai de família, o cara segura. O cara pensa, mano, eu resolvo. Isso é o negócio de ter filho. Só que tu não tá, velho. Isso é uma liberdade. Chega lá, tu pensa assim, não, não, não. Por não ter filho. Não vai ser assim. Agora, sem filho, aí tu vira um alemão da vida, né? Um alemão falar pra as meninas, pega a minha piroca, me arrola, não sei o que. Vai lavar tuas calcinhas podres. Aí tá tudo certo. Não só isso. Também isso. Foi preso agora, pouco vi o vídeo. Foi, eu tava procurando brigas do alemão e ele sendo preso de máscara. Eu agora. Caralho. Ele é bicho solto. Ele é chato. Ele foi preso só porque tava dirigindo bêbado. Olha só, eles tão perdendo por qualquer besteira. O cara não pode tomar um gelo. Tá chato viver no Brasil, muito mimimi. Eu não pode tomar um trago e dirigir. Porra, pode... Porra, anos 90, anos 80, o cara dirigia, indo pra praia, negavé, segurava long neck pra gente. Não descontrolar, não se perder. Crianças, na propaganda, fumando cigarro. Criança no colo. O cara dirigia com o filho no colo. Segura pro pai. Vai na boleia. Aí agora o cara não pode tomar um gelo. Aí não. Pior que eu, moleque. Eu, inclusive, dirijo melhor quando tô embriagado. Entendi. Ó, eu fico mais solto. Eu, quando eu tô chapado, eu fico bem, porque eu fico lentão. Bem devagar. Bem devagar. Não tem como eu morrer. Só bater a 20 por hora, porra. Verdade, né? Tchau. Tchau. Tchau.